Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Motorola Moto G23. A dica é sobre como você colocar música no toque do seu smartphone. É isso mesmo, você pode definir então para quando o seu celular tocar que ele toque músicas e não o toque padrão. Para fazer isso você faz o seguinte, clico para cima, vou acessar o config, as configurações do celular, ele vai aparecer diversas outras opções disponíveis. Agora eu vou em som e vibração, clico em cima. Em som e vibração eu vou descer, descer até o toque do telefone onde eu posso escolher o toque 1 ou o toque 2, porque esse celular ele é dual, você pode colocar dois chips. Então eu posso vir aqui, toque do telefone 1, clico em cima e ele vai ter esses toques aqui. O que muitas pessoas fazem é o seguinte, já tocam aqui, já escolhem e pronto, escolhi o meu toque, clique em ok. Mas você não precisa fazer isso, você pode colocar suas músicas preferidas. Então você vem aqui no toque do telefone 1, clica em cima e ao invés de já sair colocando aqui, você vem aqui, adicionar toque. Agora ele vai pesquisar se você tem alguma música no Google Drive. Se ele já tiver, você pode acessar a sua música do Google Drive ou subir uma música para o Google Drive para que você escolha ela. Caso você não tenha no Google Drive nenhuma música, você clica aqui em cima e ao clicar aqui em cima vai aparecer a sua conta, entre outras opções, você vem aqui, ó, Moto G23. Ele vai aparecer o armazenamento, da forma que está sendo mostrada e você pode procurar onde estão as suas músicas. Em the scene, download, onde está. A minha está na pasta music, eu clico em music e vai ter músicas aqui que eu peguei lá na biblioteca do YouTube. São músicas sem direitos que eu posso escolher aqui. Então eu vou colocar essa aqui, ó, Blue Ribbon. Clica em cima, ele vai adicionar, já levou essa música lá para a tela de toques e eu posso clicar em ok. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo e faça a sua inscrição. Ative o sininho também, pois assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e com certeza aprender um conteúdo de qualidade, pois todos os dias estamos aqui no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, para te ajudar a contar com a sua inscrição. Vou aqui nessa parte, vou clicar em ok, já defini, posso vir para trás e está aqui nessa opção de som e vibração. Então, aqui ó, essa música poderia fazer a mesma coisa no toque 2, a música continua disponível, eu vou adicionar toque, acessa a mesma área que ele já deixou, clico em outra música, já colocou outra música, ok. E ele já trocou as músicas para o chip 1, vai tocar de um jeito, o chip 2 vai tocar de outro jeito, com outra música definida por mim, o que é bastante interessante e o melhor, utilizando uma forma totalmente nativa e gratuita. Não sai do vídeo ainda, porque na tela vai aparecer a indicação de mais vídeos, continue assistindo os vídeos do canal e até a próxima!